Tá com a sensação de dever cumprido? Graças a Deus, tô muito feliz, né? Dei o meu melhor na avenida, fiz o que eu mais amo fazer, que é estar no carnaval mais uma vez. Foi incrível, tô muito feliz. E assim, Vila da Bé ficou em terceiro lugar, mas uma hora nossa hora vai chegar e tô com a sensação de dever cumprido. Você esse ano entregou muito samba no pé, né? Depois você recebeu crítica, pegou o ano inteiro pra melhorar. E esse ano foi elogiada pela galera que olhou, tá se sentindo orgulhosa? Tô sim, tô muito feliz. Eu acho que assim, ano passado foi um período bem difícil pra mim. No caso, a primeira vez a gente quebra a cara um pouquinho, mas eu procurei levar as críticas como um lado pra me fortalecer, pra dar o meu melhor. Foi isso que eu fiz e esse ano eu tô mais preparada, mais madura, mais leve. Então foi uma sensação mais diferente, eu tava mais tranquila. E como eu disse, eu queria provar pra mim mesmo, não pra pros outros, que eu era capaz. E esse terceiro lugar tem um gostinho especial de título? O que você acha? Com certeza, ano passado a gente ficou em quarto, esse ano foi terceiro. Então assim, independente de título, desfilar na Vila já é o maior prazer, o maior presente que eu podia receber. E acho que a gente tá chegando lá e uma hora vai vir o primeiro lugar, tenho certeza. A Vila tava maravilhosa, só tenho que agradecer por ter participado desse desfile. Então a gente pode esperar a Gaby mais uma vez na Vila Isabel em 2024? Se Deus quiser, eu não abro mão. Um beijo. Obrigada, obrigada. 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 Obrigada.